outro aplicativo para mapas mentais é o mind meister ele também você consegue fazer os mapas mentais online tem a versão gratuita e a versão paga então aqui cadastrando com o google novamente então vou escolher aqui uma uma conta do google você tem várias contas do google mais fácil pra você poder trabalhar com outros mapas se tiver limitação nos aplicativos né então aqui eu tô entrando com a conta vou usar aqui da opção ele pergunta trabalho pessoal ou educação ou colocar educação instituição ensino superior ou colocar aqui universidade o usuário para colocar aqui vai de 500 a mil eu sou o professor e ao start para começar a utilizar o mind meister está carregando a página então aqui ele já vai te dando as opções de como você o que você precisa escrever aí como você faz a inserção dos elementos né então por exemplo aqui vou colocar a função do primeiro grau oi mudar um pouquinho função do meu grau para finalizar se dá um ente ele já fala que você dá um ente para poder abrir um novo ramo você vem com o tab escreve é é representada por y igual a x mais b que é um novo ramo tab novamente pode escrever lá coeficiente angular a ele mede a taxa de variação da função se quiser colocar aqui pode é calculado através 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 do a tangente do ângulo por exemplo da tangente da inclinação e a gente inclinação não né através da inclinação da reta ou seja a tangente do ângulo formado com a horizontal muita informação assim já começa a ficar meio poluído né você pode colocar também para que serve né então tab para que serve avaliar uma função e pickup e decrescimento de uma função linear então o mapa mental quando tem muito texto ele já começa a fugir do conceito de mapa mental então aqui eu vou fechar essa janelinha aqui ele vai abrir umas outras opções e aqui ele te dá as opções de você poder inserir imagens só que essas imagens são imagens que ele já dispõe aqui se você quiser fazer a adição de alguma imagem você tem que ir para o plano pago e aí sim você consegue adicionar imagens criando os nós que você quer criar mudando cores mas tudo isso você só consegue fazer dentro do módulo pago a ideia dele é uma ideia bem legal também porém ele tem essas limitações então se você quiser criar alguma coisa que vai precisar inserir alguma imagem que você tenha disponível já vai ter uma certa restrição você pode armazenar ele aqui ou fazer download se você quiser imprimir se quiser compartilhar ele te dá a opção de compartilhamento até no Pinterest no Facebook e no Twitter se quiser fazer o modo de apresentação você também faz o modo de apresentação e deixar salvo através de exportação então você fazer aqui o export você pode exportar nesses formatos tanto que aqui ele te dá os formatos como sendo pessoais no caso aqui o margin file e o PDF então seria uma outra ferramenta para poder utilizar mas já com algumas limitações também é fácil de utilizar você vai trabalhando de uma maneira bem intuitiva que você consegue chegar no que você precisa para poder sair você vem aqui e clica dá um logout e sai do aplicativo no formato PC sim Obrigado.